E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Polvi e eu tive que sair de casa, então eu tô trazendo mais um vídeo de Minecraft Earth pra vocês. Logo logo a gente chega a nível 10 e tem muita gente que não tá conseguindo jogar e aí já vai ser nível 10. E é isso aí. Agora eu vou gastar mais o dinheiro, que eu já tô quase zerado, mas vou gastar mais dinheiro ainda, coisas que a gente necessita, né? Pra ter uma sobrevivência boa aqui nessa quarentena e vou aproveitar pra trazer um vídeo. Eu vou... é, deixar os vídeos rolando aí. Lembrando, se você quiser ver meus vídeos de hoje jogando outros jogos mobile, por exemplo, o SoulPak Phone Destroyer, acompanha as lives no Facebook e na descrição. Se você quer ver os vídeos de por enquanto são de PlayStation 4, acompanha a Twitch, ok? Eu vou trazer coisas muito legais aqui no canal ou coisas novas, beleza? Tipo, eu conseguindo uma aula legal no LoL, eu trago aqui no canal, fazendo alguma coisa foda no Minecraft, eu trago aqui no Fortnite, eu trago, entendeu? No Fortnite, eu trago no Wild Rift, quando eu lançar, eu vou trazer, apesar que quando eu lançar, eu vou fazer todas as primeiras expressões, mas conseguimos uma Picadru. Agora são sete dias novamente, vamos lá, vamos continuar, pegar tudo aqui, a gente conseguiu um Cristal Comum, uma Vaca. Vamos ver, esses cristais, esses cristais, esses cristais comuns, brancos, nossa, eu tô cansadão de andar, tô ficando um panda, tô virando um panda nessa quarentena. Vamos colocar um cristal comum e jogar. Vamos lá, até começar a aventura. Aí, tô na rua aqui. Tá engraçando, vamos colocar. Não, peraí, tem gente que crescer. Opa, bom? Agora foi. Vou fazer um modo impacto aqui, porque eu tô no meio da rua, se eu estava no carro, eu tô fodido. E pra subir aqui, ó. Ah, isso é muito esquisito me ver, assim, no meio da rua. Legal, legal. Bem legal. Porém, eu não posso ficar brincando com isso muito, né, velho. Porque eu tô no meio da rua, um dia eu tenho que ir numa... num local... sem ninguém, né. Um caminhão da passão, um carro pra passar. Uh! Um monte de coisa. Estou com uma... Póvora! Estou de carro lá. Tch! 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 Não mano, hoje deve ser terça-feira né Não tem motivo pra tá fechado numa terça-feira Porra, não acredito que eu desci aqui a toa Nossa, as minhas orelhas no carro Então, olha só que está aqui Aqui está no fundo Si é o lugar que está aqui Que tem um lugar que está aqui Vou te ensinar Você já tem um lugar que está bando Nossa, é cada coisa que eu tenho que pensar. Ô, Lucian! A foto do Lucian não tá aqui, mano. Que vento! Ô, Lucian! Nossa, mano, que crime. Nossa, mano! Então, minha gente é shampoo. O Luciano tá aqui não. Opa, Luciano tá aí não, né? Luciano tá aí não, tô pulindo. Eu não posso fazer uma compra aqui no cartão, não? Será que? Posso? É o que você quer? É, aqui eu posso pagar pelo iFood mesmo? Pô. Peraí.